E agora? Tá bom? Ok, uma boa tarde, boa noite. Pra vocês, é uma grande satisfação estar aqui na URGS. E eu gostaria de agradecer ao Eros pela organização desse workshop. Eu acho muito original, pioneiro. A gente tentar articular áreas diferentes na transversalidade própria dessa temática de cognição corporificada. A gente vai discutir coisas sobre psicologia, sobre mente, sobre lógica, sobre computação. Então, é um tema, eu acho, muito quente, contemporâneo, com muita diversidade de debates. Eu acho que a gente pode tirar muito benefício de uma rede de discussões, porque pela diversidade de temas é muito difícil fazer essa avançar em temas de maneira individual. É melhor avançar em grupo, acho que até mais factível que haja qualquer tipo de avanço substancial, se houver, em grupo. E eu acho que, pessoalmente, uma das coisas que me dá mais prazer em fazer em filosofia, na acadêmica, é visitar amigos, fazer amigos e saber o que alguns estão fazendo, apresenta nossas ideias e recebe visitas lá. Então, vocês são muito bem-vindos lá no Nordeste, no Recife. A gente já está discutindo maneiras de estender essa discussão e fazer uma espécie de rede de encontros mais itinerantes. E eu gostaria de agradecer publicamente também ao trabalho que o Eros Carvalho e o Giovanni desempenharam, e o Carlos, na minha edição de um special issue que eu estou coeditando com um colega lá da computação da Federal do Ceará, chamado Radical Views Incognition. E vocês participaram muito ativamente desse special issue, que foi uma grande dificuldade, pela minha falta de experiência também. E isso mostra, eu acho que, não a minha falta de experiência, mas mostra a dificuldade que eu tive, mostra o quanto é quente esse debate, porque a gente recebeu quase 50 submissões. Então, foi uma loucura para pareceres e idas e vindas. Isso mostra o quanto esse trabalho pode crescer, especialmente aqui no Brasil também, com essa rede de contato. Ok. Então, esse trabalho, como o Eros já apresentou, ele é chamado Sobre a Natureza da Lógica, uma proposta inativa. Está ok aí o som? Qualquer coisa vocês falam, não estou acostumado com essas coisas. Então, esse é um trabalho que está sendo financiado pelo... Quer dizer, financiado não é uma boa palavra, porque ainda o recurso não saiu. Pelo CNPq. E... Bem, aqui tem três citações que dão uma espécie de leitmotiv para o que eu gostaria de fazer. Como o Eros já comentou, acho que essas apresentações, pelo menos como a gente havia pensado nos bastidores, era apresentar projetos e saber como a gente poderia articular esses projetos dentro de um cluster, de um projeto mais geral. Então, vou ser bem tentativo em alguns pontos e mais especulativo em outros. Bem, as três citações começam com o Wittgenstein, do Tractatus, onde ele fala que o Grundgedanken dele, o pensamento fundamental, seria o que o vocabulário lógico não deveria ser representacional. Ele não substitui coisas no mundo. Que a lógica dos fatos não pode ser representada. Um outro vem do TASC, um texto clássico desde 1936, sobre consequência lógica. Ele diz que... Ele vai defender que o conceito de consequência lógica não é um que foi introduzido no campo das investigações formais por uma mera decisão arbitrária, pelo lado do investigador. Mas, em tornar preciso o conteúdo de um conceito, esforços foram feitos para se conformar a uma noção existente, pré-existente, cotidiana, de consequência lógica. Isso eu vou usar no futuro, especialmente quando estiver precisando da noção de expressivismo lógico, a la Brandon. E a outra é do Celas, lá da escola de Pittsburgh, que o modo de existência de uma regra é uma generalização escrita em carne e sangue, Celas é bem retórico várias vezes, ou nervo e tendão, mais do que em termos de caneta e tinta. Bem, essa é o outline da apresentação. Eu dividi a apresentação em três partes. Talvez a terceira parte não vai... Ela é mais especulativa. Eu não vou conseguir chegar... Vocês conseguem ouvir aí, lá atrás? Então, a primeira parte sobre alguns problemas que concernem o pluralismo lógico contemporâneo, uma abordagem inativista para atacar a natureza da lógica e uma associação, digamos, que muita gente vai achar inusitada entre lógica e moralidade. Eu vou explorar aqui uma certa associação que eu acho seminal para umas discussões sobre cognição inativa. A introdução. Basicamente, o Carlos já viu essa introdução lá no Ceará. Como eu vou ser o primeiro na fala de hoje, eu acho que eu vou tomar a liberdade... Eu vou tomar a liberdade de ser mais, digamos, introdutório. O que eu estou fazendo nesse slide é mudando de prioridade. Eu estou motivando a mudança de prioridade de uma tradição que a gente poderia chamar grosseiramente de cartesianista, a própria moderna, e a uma tradição que a gente poderia chamar de pragmatista. Vocês vão ver vários... Não me incomoda, não. Não me incomoda. Pode ficar quente. Então, vocês vão ver, nesse quadro mais grosseiro que eu estou fazendo, vários autores sendo articulados, tanto no que eu estou chamando de tradição cartesianista, como na tradição pragmatista, ou neopragmatista. Vocês vão ver elementos de Quine, elementos de Wittgenstein, elementos de Celas, elementos de Brandon. Então, eu dividi em três partes principais. A primeira, que eu estou chamando de... Aqui tem um typo, entre mente e cognição. A segunda, de conhecimento, razão e prática. E a terceira, de linguagem lógica, que é o tema, o conteúdo mais básico do que eu gostaria de falar nos próximos slides. Então, acho que, em tratando de mente e cognição, a primeira coluna, que seria uma coluna, digamos, dessa tradição, não Descartes, mas uma tradição inspirada em Descartes, e uma tradição, uma reação pragmatista na segunda coluna. Assim que está estruturada. Então, concernente à mente e à cognição, a gente pode mudar a prioridade de uma maneira cartesiana, de ver um dualismo estático, uma separação radical entre mente e corpo, entre sujeito e objeto, pensamento e mundo, em termos de processos embodied e interações dinâmicas, desses processos com o meio onde o organismo está inserido necessariamente, caso contrário, ele degradaria ou ficaria disfuncional. Aqui, nessa tradição, você teria coisas sendo manipuladas dentro da minha cabeça, e nessa tradição, você teria uma resposta de pensar como nós operamos com coisas no nosso mundo. Aqui, você pensaria a mente como uma espécie de domínio ou veículo de representações, ao passo que aqui você enfatizaria uma capacidade, que a gente pode chamar como uma capacidade biológica, e possui uma capacidade, ela é treinável, da mente. Dentro do quadro de conhecimento, razão e prática, você tem, aqui é muito influenciado pelo do Rarty, que nessa corrente, tradição cartesiana ou cartesianista, você tem o foco na noção de representação, que vai aparecer em várias roupagens diferentes, a gente vai ver isso em várias apresentações aqui, como a noção propriamente de ideia, de algum conteúdo, ou imagem, ou tractarianamente lá da build, ou picture, que pode ser verdadeiro ou falso, impondo condições de satisfação ao mundo. E a reação é a ênfase no que significa representar, o ato próprio de representar, onde você vai enfatizar competências, habilidades e ações governadas por regras. De um lado, você tem a ênfase no conhecimento declarativo, aqui eu já estou me apoiando no Ryle, teórico, de cláusulas no death, que é respondido pela mudança de prioridade para conhecimento do tipo know-how, onde você enfatiza práticas, procedimentos e ações desses indivíduos no mundo. Por um lado, aqui eu já estou usando o Roth e o Brandon, você tem uma visão da razão como uma espécie de espelho que representa passivamente coisas no mundo, e ele é tão melhor quanto mais fidedignamente ele representar coisas no mundo. ao passo que a metáfora da razão aqui brandomiana é que você torna explícito ou elucida ou traz à luz como se fosse uma lâmpada, não um espelho, aquilo que nós já dominamos implicitamente em nossas práticas cotidianas. É uma metáfora da razão elucidativa. Por um lado, você tem ações e usos pensados ou sendo fixados por conteúdos prévios, e aqui você tem a ideia que para você ter conteúdos, você tem que pensar em termos de ações e usos. Você inverte a ordem de prioridades na prática. Para você fixar o conteúdo, você tem que entender qual tipo de ação e uso são relevantes para essa determinação. Em termos de linguagem lógica, que são mais importantes para essa minha apresentação, você tem uma visão ascendente da constituição da semântica, onde você fixa, digamos, o peso semântico da linguagem na referência de termos a coisas, especialmente, podem ser empíricas, materiais, abstratas, mas o peso estaria, digamos, na denotação, referência a essas coisas, e ascendentemente você pensaria a partir desses nomes juízos, proposições ou sentenças, dependendo da tradição na qual você está inserida, e entendo sentenças, você raciocina, você tem as inferências. A visão que é desafiada é uma visão descendente, onde você começa, digamos, por habilidades inferenciais, e o tipo de uso que você faz de algumas sentenças, uma visão descendente, e nessa espécie de raciocínio prático, você só fixa a referência depois que você domina alguns raciocínios, algumas inferências especiais. Por um lado, aqui você tem a ênfase na noção de verdade, cooptando, associada com a noção de representação, representações por impor em condições de verdade, elas podem ser verdadeiras ou falsas, a ênfase no sentido está na possibilidade da falsidade, e aqui a ênfase na possibilidade de você corrigir erros e desvios. Por um lado, aqui é a cereja do bolo. As leis da lógica poderiam ser pensadas como limites da imaginação, e por outro lado, você ainda tem a noção de limites, mas há limites daquilo que você pode fazer, daquilo que pode ser feito. Eu penso claramente aqui em uma... em como você... Aqui não é uma apresentação sobre paraconsistência, mas é o que você faz, por exemplo, em algumas tradições, quando você pensa em contradições, é como se fosse uma espécie de bottom, de você não sabe qual o próximo passo a ser dado. Quando você tem, por exemplo, regras conflitantes ou conflituosas. São limites daquilo que pode ser feito. Você deveria introduzir novas instruções, ou modificar regras, ou reorganizar coisas, porque é um limite daquilo que você pode fazer. Bem, isso foi um quadro bem geral. Mais uma vez, eu me dei a... Digamos... Por ser a primeira apresentação, eu acho que foi... Eu acho que era interessante fazer isso, porque vários temas vão ser... Eu acho que vários temas de apresentações vão voltar direto ou indiretamente a esses temas que foram apresentados. Então, essa é uma contribuição mais pensada ou esse projeto, isso não é um paper, é um projeto de pesquisa, mais pensada como uma contribuição para uma discussão recente em filosofia das... Que a gente poderia chamar de filosofia das ciências cognitivas e menos para a filosofia da lógica. Então, por exemplo, de acordo com o Ruto e o Main, em textos de 2013 e 2017, você tem uma espécie de revolução inativa, e eu acho que o nosso workshop aqui está representando essa revolução inativa, do que eles chamam de I-cognition para o I-cognition. O I-cognition é marcado exatamente por aqueles tópicos cartesianistas ou desenvolvimentos daquela tradição moderna, no aspecto que a cognição deveria ser pensada como algum tipo de procedimento interno de manipulações de representações individuais, ao passo que esse modelo está sendo substituído pelo I-cognition, aqui tem uma ambiguidade interessante do I-cognition voltado para o eu, do internalista, individualista e intelectualista. Ao passo que a I-cognition vai enfatizar vários elementos que o Eero já apresentou na apresentação dele agora, o elemento inativo da ação do organismo do indivíduo no meio onde ele está inserido necessariamente, aqui você já tem a acoplagem com o meio e sempre situado, desafiando o internalismo próprio da tradição cognitivista, você tem que elementos extra, digamos, separados da mente ou do cérebro poderiam desempenhar um papel relevante nos processos cognitivos e ela sempre corporificada. Então é essa a transição. Isso que dá à luz ao nosso 4-I-cognition do workshop e aqui tem cinco eu acho que o que o Eero não falou foi o extended, não foi? Ah, o ecológico. Logo o ecológico que é a tua pesquisa. Então, de acordo com esse pano de fundo, eu gostaria de adressar aqui ou tratar de um problema que a literatura chama de objeção de escopo contra o REC. O que é o REC? De várias tradições nativas, o REC, digamos, é a mais recente que se consolida com essa siga que significa Radical Inactive Cognition, onde a tese básica que cognição básica, especialmente perceptual e motora, ela não envolve, ela pode prescindir sistematicamente da noção de representação de conteúdos que impõem condições de verdade ou de satisfação ao meio, à realidade. Então, uma crítica que é dada para eles é que assim falada a revolução na cognição, ela não desafia o cognitivismo próprio ou o intelectualismo próprio quando você vai tratar de cognição mais sofisticada ou higher cognition, por exemplo, quando envolve lógica ou a matemática. Eu não vou falar de matemática aqui, ele é restrito à lógica e é o que eu estou chamando aqui de vocabulário lógico. Alguns autores defendem que o REC ele não scale up porque ele não consegue lidar com essa cognição humana mais sofisticada e ele depende muito ou grandemente quer dizer, essa cognição mais sofisticada dependeria grandemente da própria ideia de uma manipulação de representações simbólicas. aqui é uma citação dos dois o REC ele as abordagens do REC elas podem lidar muito bem por exemplo com alguns casos de cognição o que eles estão chamando desse tipo de cognição é cognição básica percepção elementos motores mas tem um valor limitado quando você tenta scale up essa é a chamada do escopo objeção de escopo então ela nos permite aceitar algumas lições antirrepresentacionalistas ligadas ao laboratório mais uma vez lidando com elementos perceptuais e habilidades motoras mas ela não representa um desafio sério interessante ao intelectualismo outra citação deles essa aqui eu vou pular o que é interessante é que algumas digamos algumas áreas da cognição especialmente ligadas à lógica e a matemática eles estão falando de aritmética eles chamam de representation hungry elas são famintas de representação porque eles lidariam bem com a cognição online ou com a interação dinâmica com o meio onde o organismo está inserido mas quando fica offline quando digamos os elementos sobre os quais você pensa calcula ou age sobre eles não estão presentes no meio onde o organismo está inserido necessariamente então é como se então essa cognição baseada em representação especialmente a lógica e a matemática elas seriam apenas elas seriam o ponta do iceberg cognitivo e eles estão lidando só com a base do iceberg cognitivo essa é a metáfora que eles usam outra crítica essa já de 2017 outra citação críticos já disseram que essa história do hack ela não voa won't fly ela não vai scale up mas isso é porque não porque ela é evolucionariamente incorreta mas exatamente o contrário porque ele dá ele tem credenciais boas naturalísticas mas essa história é muito crua para contar a história completa seria uma história completa da cognição envolvendo elementos higher então a minha proposta é tentar fazer o rack voar para as discussões correntes em filosofia da lógica e mostrar que esse tip essa parte de cima do iceberg cognitivo na metáfora deles onde por exemplo os princípios lógicos são tradicionalmente situados não deveriam ser nem intelectualistas ou podem não ser nem intelectualistas e nem representacionistas ou analistas o rack ele pode coerentemente scale up pelo menos para a lógica inspirado na discussão contemporânea própria da filosofia da lógica nomeadamente a grande diversidade de lógicos e sistemas lógicos alternativos ok Marcos como é que faz isso é basicamente assumindo lições inferencialistas aqui eu estou usando maciçamente o Brandon e o que o próprio Racky Min apresenta em 2017 no texto deles da MIT que é o duplex account isso vai ficar mais claro que eu estou chamando aqui de duplex account acho que o problema do scale up ou da objeção de escopo ela só é um desafio impossível se a gente tiver uma visão inadequada da lógica se a lógica ela for pensada prioritariamente como um fenômeno normativo e não como descritivo eu acho que é possível naturalizar aqui era apresentado o duplex account é basicamente pensar que a cognição básica ela scale up quando você tem uma base normativa baseada em práticas socioculturais de alguns agentes em comunidade aí você pensa isso é bem wittgensteiniano acho que a tradição na qual o Ruto e o Mai estão se apoiando é uma tradição wittgensteiniana o REC assume que práticas normativas requeridas para fazer esse jogo da reivindicação ou das acerções ela vem basicamente de práticas especiais de tipos de práticas especiais que só são possíveis quando você tem o estabelecimento ou a consolidação de nichos socioculturais o truque aqui para entender a emergência de conteúdo e tentar naturalizar a noção de conteúdo é entender a emergência de um tipo especial de prática sociocultural normativa que envolve o uso público de sinais então é esse o duplex account é que você só scale up baseado nessa plataforma sociocultural então para aplicar o que eu estou querendo fazer é essa transição do i-cognition para o e-cognition também dentro das discussões em filosofia da lógica e oferecer aqui uma espécie de abordagem nativa que seja coerente com o que eles estavam propondo em outras áreas da discussão cognitiva especialmente pegando a literatura de pluralismo lógico e revisão de princípios lógicos que é um outro projeto que eu tenho então pela aquisição de cultura algumas criaturas cognitivas adquirem também a capacidade de pensar sobre o mundo de uma maneira muito diferente através do domínio de novas práticas eles se tornam capazes de novas formas de pensar de uma maneira única então qual é o flavor anticartesiano da minha abordagem também da natureza da lógica é que cognição e raciocínios inferências elas não deveriam ser pensadas como em termos de uma entidade consumindo e manipulando representações internamente mas como um tipo de capacidade especial de animais embodied e situados de se engajar de maneira permanente se engajar em trocas dinâmicas e permanentes com outros animais em partes relacionadas do meio onde esses animais também estão inseridos e a cereja do bolo aqui seria esse deontológico então qual é o problema se engajar deontologicamente não é qualquer engajamento que é interessante para mim para tentar fazer esse scale up é a noção que essa perspectiva normativa é muito importante e eu acho que ela é crucial para você entender o tipo de racionalidade que nós temos alguns problemas concernentes ao pluralismo lógico que é a tradição a qual eu estou usando para pensar a natureza da lógica observações sobre pluralismo lógico eu acho que nós hoje em dia nós temos várias motivações diferentes e aplicações legítimas de sistemas não lógicos para diferentes domínios e a ideia própria do pluralismo lógico é que você para um mesmo domínio você poderia ter lógicas diferentes que poderiam ser corretas verdadeiras ou legítimas para modelar aquele mesmo sistema aquele mesmo domínio e não teria uma única lógica verdadeira esse vocabulário eu também não gosto depois a gente vai falar porque eu não acho esse vocabulário correto então por exemplo a gente tem raciocínio não monotônico revisão de crenças vagueza matemática construtiva a própria ideia de conflitos de informação a dinâmica de a própria dinâmica do discurso e lá o grupo de Santa Catarina pensando no mundo quântico aí uma pergunta zero para isso de um filósofo é que a própria existência de lógicas alternativas ela levanta a questão de qual desses é o correto ou legítimo ou verdadeiro mais do que isso se um é correto ele seria universalmente correto ou ele teria restrições nessa digamos correção ou legitimidade dele vários termos contemporâneos digamos termos ou caracterizações clássicas clássico também não é bom tradicionais que são dadas a lógica universalidade a prioridade e necessidade elas deveriam ser revistas nesse contexto em qual sentido a lógica ela deveria ser tomada com um cânone do pensamento se você tem uma variedade muito grande de lógicas para modelar o mesmo sistema o mesmo domínio de coisas então seria algumas desvios desse padrão simplesmente não raciocínio outro problema se tem essa introdução de lógicas é tudo uma questão de convenção e decisões arbitrárias então é só uma questão de você introduzir formalismos escolher entre eles a partir de determinados objetivos que você tem como aí você tentar ser pluralista em relação a noção de consequência lógica sem ser convencionalista through and through nesse caso existe um jeito trivial que você pode pensar revisão da lógica por exemplo quando você tem algum tipo de problema no sistema formal e você tem que manipular algumas regras ou restringir o uso de alguma regra naquele sistema eu acho que um sentido mais profundo por exemplo quando a gente está falando de razões filosóficas ou da própria discussão sobre semântica por exemplo em lógica intuicionista quando você está repensando a la dame condições de verdade em termos de condições de acertabilidade então se a lógica é só uma questão de introduzir sistemas formais a gente pode eu acho que exatamente negligenciar a abrangência da ligação da lógica com os próprios limites da nossa racionalidade um outro problema é é racional você raciocinar não classicamente em outras palavras é legítimo raciocinar não classicamente se for legítimo raciocinar não classicamente o que significa ser racional a gente tem motivações filosóficas muito diferentes para abordagens não clássicas por exemplo você tem uma espécie de solipsismo braunier braunieriano muito ligado a leituras que ele tem de Schopenhauer e por exemplo o dialeteísmo do Prisci que é uma tese metafísica muito forte sobre contradições reais no mundo e elas são heterogêneas então em alguns casos a gente pode raciocinar de maneira não clássica se parece ser mais racional raciocinar de maneira não clássica eu estou pensando aqui em casos onde você tem informações conflitantes sem ter que trivializar sua relação de consequência lógica como é que a gente poderia integrar nisso um programa filosófico várias motivações filosóficas diferentes dentro de um programa será que isso poderia ser feito e outra pergunta sobre normatividade eu acho que ser normativo quando você é um monista lógico quando você tem uma única lógica digamos verdadeira é fácil qualquer desvio é não raciocínio mas quando você tem uma pluralidade de lógicas isso fica mais complicado então eu gostaria de ter uma abordagem que fosse antirealista pluralista e relativista o que é relativista em relação a relação de consequência lógica não relativista digamos mais geral como é que eu poderia associar essas ideias eu acho que a gente pode ser pragmatista do tipo de pragmatismo que eu apresentei lá no primeiro slide a gente pode aproveitar essa noção de duplex account de uma plataforma sociocultural para fazer o REC pensar um programa para a natureza da lógica e para esse desafio contemporâneo do pluralismo lógico a própria noção de conteúdo ela deveria ser pensada não só em uma plataforma sociocultural mas é pensar conteúdo como sempre inferencialmente articulado em termos lá da escola de Pittsburgh em termos de autorizações e proibições eu acho que se a gente tem digamos esse espaço de razão dado pela esses indivíduos em comunidade e interações socioculturais eu acho que a gente consegue scale up então inspirado nesses autores no Wittgenstein no Brando eu gostaria de focar na normatividade da lógica para atacar a noção da natureza da lógica e esse desafio contemporâneo do pluralismo lógico entender as relações entre julgamento inferência ação e razão dentro do fenômeno da normatividade ou seja de práticas governadas por regras ou guiadas por regras aí essa citação aqui é importante porque a gente pode pensar na evolução colocando pensando colocando na discussão plataformas que funcionam como launchpad seria algo como uma plataforma de lançamento e não como lixas que são como coleiras você puxando guiando o desenvolvimento além disso você tem essa emergência sociocultural do conteúdo para você ter essa emergência sociocultural do conteúdo para você naturalizar o conteúdo a gente deveria assumir que nossos ancestrais foram capazes de processos sociais de aprendizado com outros membros da própria espécie e que essas práticas elas estabilizaram são práticas culturais institucionais e se estabilizaram ao longo de um tempo longo de interações para tanto eu acho que isso é uma espécie de abordagem construtivista da lógica mas eu acho que a gente deveria muito que motiva abordagens construtivistas da lógica é uma abordagem que a gente poderia chamar de mais epistêmica enfatizando algumas características algumas noções como conhecimento crença e informação o que eu gostaria de enfatizar nessa articulação desses autores são noções normativas como autorizações proibições e a maneira como indivíduos são corrigidos em práticas sociais sem ser convencionalista sobre princípios lógicos então como uma consequência natural acho que a pluralidade de lógicas ela deveria ser pensada ou fundada na pluralidade ou na heterogeneidade das nossas próprias práticas inferenciais cotidianas então a gente pode ter princípios conflitantes e diferentes e raciocinar de maneira muito diferente em diferentes contextos e compressões ambientais diferentes ok agora vamos tentar associar as duas coisas a discussão inativa e a discussão mais sobre a natureza da lógica eu gostaria de ter quatro ingredientes aqui para essa abordagem neopragmatista da da lógica basicamente é antirrealismo que não existe uma coisa no mundo que a lógica vai ser verdadeira sobre vocabulário lógico ele não precisa se relacionar com o estado de coisas particular no mundo mas ele representa ou ele pode expressar os critérios e normas que nós usamos para avaliar descrições e ações que nós fazemos no mundo a gente não está falando de fatos e verdade per se mas dos critérios que nós usamos para avaliar fatos e verdade princípios lógicos eles não precisam representar nada na realidade o moto aqui é um moto brandomiano que nós usamos princípios lógicos menos para descrever coisas e mais para corrigir e regular nossas ações informação percepção interações e teorias o segundo ingrediente é o expressivismo que eu já tratei aliás ele está articulado aqui já no meu tipo de antirrealismo e regras lógicas elas mostram elas expressam elas tornam explícito possíveis formas de você representar o mundo e esses sistemas lógicos eles expressam alguns comprometimentos públicos e normas públicas que nós já dominamos em nossas práticas cotidianas e esse tipo de inferencialismo inativo é pensar que compreensão entendimento significado cognição elas deveriam ser primeiramente conectadas com a forma como nós fazemos inferências e menos com a forma como nós nos referimos a coisas ou denotamos coisas no mundo então essas práticas ou a maneira como nós agimos no mundo elas são isso é muito importante aqui para mim elas são sempre articuladamente elas são sempre inferencialmente articuladas e por isso elas podem ser testadas de maneira pública controladas e eventualmente revisadas aqui é um algo mais técnico que eu estou valorizando mais vocabulário proof theoretical e menos sobre verdade modelos e satisfação isso aqui não é tão importante então a gente tem que fazer uma repaginada acho que repensar a própria pergunta que envolve muito da discussão contemporânea sobre o pluralismo lógico acho que a pergunta correta ou adequada sobre o ponto de vista filosófico não deveria ser essa qual é a lógica verdadeira ou quantas lógicas verdadeiras nós temos ou podemos ter eu acho que a pergunta mais adequada deveria ser essa onde eu migro a discussão própria da verdade com essa digamos mudança de prioridade neopragmatista em pensar o tipo de função ou papel que determinadas estruturas desempenham situadamente nas práticas desses agentes racionais então a pergunta poderia ser reformulada dessa maneira quais são os tipos de práticas inferenciais os melhores tipos de práticas inferenciais de alguns agentes racionais em um determinado contexto mas eu acho que a ideia não é que a gente tem uma pluralidade de racionalidade porque a gente tem uma pluralidade de lógicas eu acho que para ser racional como nós somos de fato tentar coordenar e dominar várias maneiras heterogêneas de raciocinar de maneira dinâmica em conformidade com pressões ambientais seletivas seletas nas quais a gente está envolvido envolvido então o que eu estou propondo aqui é uma espécie de abordagem que a gente poderia chamar de maneira mais geral uma abordagem mais naturalizada e antropológica da lógica enfatizando esse fenômeno normativo dela em outras palavras é tomar a lógica como um fenômeno fundado em nessas práticas muito heterogêneas práticas normativas muito heterogêneas de agentes racionais como nós e eu gostaria de tornar mais explícito minha tese antirrealista aqui quando eu estou falando que eu rejeito a própria noção de que há proibições autorizações e regras ou instruções no mundo independente de agentes racionais eu não acho que existe um tipo de coisa como uma regra verdadeira ou real na natureza é uma tese forte mas eu acho uma tese importante curiosamente a literatura sobre revisão de princípios lógicos com frequência ela usa vocabulário normativo para tratar de princípios eu acho que isso não é acidental por exemplo o que você está autorizado quando você tem uma regra lógica quando você tem um princípio lógico o que você está comprometido você deveria respeitar alguns princípios lógicos em um determinado ambiente em outros talvez não a autoridade que princípios lógicos desempenham em nossas atividades a obrigação quando você assume um determinado princípio ou um determinado sistema de regras e a própria obediência ou desobediência desses princípios lógicos então nessa minha proposta e é uma proposta eu não estou sozinho nela é que o must be you have to be necessarily que são próprios do vocabulário lidando com consequência lógica deveria ser pensado como uma espécie de ought to aí você vai pensar não mas veja são noções diferentes uma noção lógica e a outra uma noção deontológica eu acho que elas não diferem em natureza é isso que eu gostaria de defender na minha terceira parte esse é um quadro onde eu faço a minha tarefa de casa eu comparo o que eu estou propondo com a literatura secundária vou pensar em vários outros autores eu vou pular isso quem tiver interesse nos slides depois eu posso mandar então a terceira parte eu estou tentando achar essa plataforma de lançamento deles do REC eu acho que se eu tivesse uma associação eu tiver mais atenção na associação possível entre lógica e moralidade eu conseguiria ter essa plataforma de lançamento aí você vai perguntar moral na lógica Marcos eu claramente não estou pensando em termos de imperativos categóricos eu estou pensando em uma abordagem mais ruminiana da lógica da moral a interpretação a minha interpretação deveria ser desenvolvida em dois passos a primeira que a obrigação racional deveria ser pensada como um tipo de obrigação moral e que a necessidade lógica deveria ser pensada como um tipo de coerção moral baseada em noções normativas baseadas como regras onde você tem um quadro de proibições autorizações comprometimentos e autoridade eu acho que de uma maneira relevante a literatura isso é contra uma literatura própria do pluralismo lógico contemporâneo que é muito baseada na discussão do Carnap do princípio do que é chamado do princípio de tolerância de Carnap onde ele apresenta que não existe moral na lógica todo mundo tem a liberdade de fazer seu próprio sistema lógico e nessa empreitada anti-metafísica lá do círculo de Viena e na associação de lógica com sintaxe você apresenta a sua linguagem e o que é requerido da pessoa que faça isso é que se ela quiser discutir isso é interessante ela tem que mostrar de maneira clara os seus métodos o que é mostrar de maneira clara o método é dar essas regras sintáticas ao invés de argumentos filosóficos duas leituras disso uma leitura que leva a tolerância sob o ponto de vista lógico basicamente ela não proíbe nada e sob o ponto de vista de uma leitura mais positiva a liberdade quase uma leitura de qualquer sistema ele é possível isso é muito interessante para você motivar plasticidade e inovações na lógica mas eu acho que é uma porta escancarada para uma coisa que eu gostaria de evitar que é essa arbitrariedade de escolhas e esse convencionalismo muito forte eu vou pular isso aí isso varia a força de acordo com a audiência que eu estou tem uma reação diferente vocês estão em um experimento empírico porque eu falo que eu não estou em boa eu tenho boa companhia apesar do Carnap eu apresento Frege não é boa companhia para ninguém isso é muito engraçado como assim Frege o Frege ele defende num texto posto publicado posto uma mente chamado Logique que a natureza lógica deveria ser associada com moral e liberdade então a lógica ela tem uma afinidade muito maior muito grande com ética e seu Frege e menos com a psicologia tanto na ética como na lógica a gente está lidando com justificação e nas duas não é uma questão só de você relacionar de maneira digamos causal o que está acontecendo nesses eventos eu acho que o Peirce tem uma tese que lógica é uma ciência normativa e ela também está ligada com uma espécie de ética do pensamento o Ramsey e o Wittgenstein estavam discutindo o Zollen o dever lá na década de 30 no começo quer dizer o Ramsey não já tinha morrer e o Wittgenstein com o Schleick e com o Wasserman e o Hartreefield ele tem uma tese próxima a isso em 2009 qual é a grande questão aqui para digamos terminar esse meu projetão começou tarde então eu tenho uma gordurinha qual é a big question qual é a natureza da necessidade lógica o que significa você extrair derivar deduzir dizer que B se segue de A num dado sistema o que significa esse seguir D você ter digamos essas transições essas inferências então de que maneira uma inferência nos compele a julgar a verdade de uma conclusão baseada na assunção na verdade das premissas isso é uma espécie de modelo introdução modelo teorética da noção de validade ou de consequência lógica proposta necessidade lógica ela teria base nessa obrigação moral compelida pela nossa urgência como agentes racionais de seguir regras acordadas a consequência lógica é uma relação que torna explícito aqui eu estou usando o vocabulário do expressivismo lógico do Brandon determinadas relações de autorização proibição inerentes em nossas práticas inferenciais como agentes em comunidade mais uma vez essas práticas de agentes racionais em comunidade elas são sempre inferencialmente articuladas elas são um quadro de autorizações e proibições e falhar em entender isso é falhar em se engajar nessas atividades de maneira adequada aqui um tipo de relativismo seria uma consequência dessa visão porque em diferentes comunidades você poderia ter diferentes normas você poderia ter normas heterogêneas numa mesma comunidade e um indivíduo numa comunidade ele poderia variar o seu raciocínio de acordo com pressões do meio e da natureza das suas necessidades interesses e tarefas então o que eu estou motivando aqui é uma nova visão da preservação de verdade a la freg então a noção principal ela não deveria ser da preservação de verdade mas deveria ser a noção de preservação de comprometimentos aqui tem a associação entre linguagem e moralidade você acerir alguma coisa não é apenas um ato de fala onde você está querendo descrever coisas no mundo mas você está se comprometendo com a verdade daquilo que você está afirmando e com as consequências o quadro de consequências e de incompatibilidade quando você afirma aquilo de maneira que você falhar a entender a transmissão de comprometimentos é falhar em raciocinar e entender a própria inferência Marcos está muito abstrato tem exemplos vamos tentar nesse inferencialismo informado inativamente a lógica ela expressa relações inferenciais que nós tomamos como boas quando nós aprendemos a linguagem somos introduzidos somos treinados somos treinados em determinadas práticas discursivas o conhecimento ele é determinado por essas articulações inferenciais quando nós agimos e classificamos coisas no mundo então entender aqui é um slogan wittgensteiniano ou um slogan selasiano que entender o significado de um conceito por exemplo ou de uma palavra não é entender a referência dela a coisas no mundo mas é dominar o uso legítimo e esse uso legítimo ele está baseado em transições inferenciais e são transições que a gente poderia chamar de transições materiais ou baseado em relações conceituais em sistemas bem definidos por exemplo essas inferências aqui elas são tomadas ou essas transições elas são tomadas como boas por exemplo do claim nemo é um fish é um peixe para nemo é um animal a transição desse claim isso é completamente vermelho para isso não é completamente azul a transição para hoje é segunda-feira logo não vou usar logo a transição de hoje segunda-feira para hoje é domingo não é domingo e de 25 graus agora para não são 26 graus agora são todas inferências materiais porque você tem que dominar digamos o conceito para fazer essas inferências elas não tem acepção de inferências formais baseado só no significado do vocabulário lógico no qual você está cuidando então o vocabulário lógico ele permite a gente fazer uma coisa muito interessante que é tornar regras inferenciais dessa transição aceita explícito e ao tornar explícito você pode testar corrigir e eventualmente revisar o uso então o que o vocabulário lógico nos permite ele possibilita nos possibilita expressar regras pela introdução por exemplo de condicionais negações existenciais universais e a gente pode dizer coisas como isso ou seja tornar explícito determinadas regras que nós já dominamos implicitamente quando nós fazemos coisas no mundo por exemplo a regra todo peixe é um animal nenhum objeto pode ser completamente vermelho e completamente azul nenhum dia pode ser os dois segunda e domingo dois graus de temperatura não podem ser atribuídos simultaneamente a um lugar ou tempo particular então na própria dinâmica discursiva quando eu expresso essas essas regras de transição inferencial quando domino já os conceitos eu consigo por exemplo corrigir usos deviantes e é isso que eu estava precisando na minha abordagem neopragmatista então essas regras elas mostram como a gente pode construir essas transições inferenciais nas nossas práticas diárias é para que não é uma abordagem formalista depois se houver questão sobre isso enfatizar que o ponto de partida para se entender a natureza da lógica deveria ser entender não argumentos formalmente válidos mas como nós estruturamos no espaço de razão essas transições em termos de autorizações e proibições quando você domina um sistema já conceitual organizado e uma vez e essa base ela é não monotônica ela é em alguns casos não reflexiva ela é em alguns casos não transitiva e você poderia de acordo com o sistema formal que você usa expressar algumas invarianças e recuperar esses elementos porque se você começa formalistamente você tem uma explicação digamos taskiana para relação de consequência lógica mas aí você não sabe muito bem o que fazer com esses casos é como se isso aqui não fosse lógica ou não lógica suficiente essa abordagem seria começar por esses casos porque eles estão exibindo esse quadro de autorizações e proibições que nós já dominamos quando nós aprendemos uma linguagem e depois pensar os sistemas formais como expressando determinadas invariações desses usos inferenciais então algumas questões finais aí eu paro o que que nós somos então se lá começou de maneira muito acho que o tema racionalidade vai voltar em vários pontos a gente gosta em filosofia o que que nós somos o que que é ser racional o que que é ser racional essa racionalidade nessa proposta inativista o que que tem de especial sobre nós não é o que a gente tem dentro das nossas cabeças mas é como nós fazemos determinadas coisas no mundo especialmente a maneira como nós nos engajamos deontologicamente no mundo nós somos animais que nos damos regras normas critérios uns para os outros para avaliar coisas inferir e agir no mundo misterioso e instável eu acho que a gente torna o mundo inteligível para a gente quando nós agimos nele e então sim nós podemos scale up acho que pelo menos por princípios da lógica e eu acho que só é um problema se a gente tiver uma visão inadequada da lógica como uma espécie de empresa uma atividade descritiva representacional de elementos últimos da realidade ou da da mente estou oferecendo aqui uma abordagem da natureza da lógica enfatizando elementos pragmatistas e nativistas e normativos e essa abordagem deveria ser antirrealista anti-intelectualista e pluralista mas não convencionalista e qual é o meu launching platform exatamente são essas práticas e linguagens articuladas inferencialmente o que significa isso? elas são completamente inseridas em um quadro de comprometimentos autorizações e eu tenho um eu acho que a moralidade não é uma consequência de nós sermos lógicos mas é que nós somos lógicos ou intelectuais porque nós agimos dessa maneira deontológica no mundo esse é um último ponto eu acho que aqui eu também permito a revisão da lógica porque se a gente adota esse expressivismo lógico e esse inferencialismo inspirado no nativismo a gente pode nos pode dar para a gente a possibilidade do controle público da justificação da correção e do desenvolvimento de lógicas porque se a gente tiver um formalismo adequado expressa determinadas adequadamente determinadas relações inferenciais a gente pode usá-lo para modificar práticas inferenciais e uma vez modificando práticas inferenciais a gente pode ter um outro formalismo e tendo outro formalismo a gente pode modificar as práticas inferenciais e assim sucessivamente é como se fosse um aspecto dinâmico de revisões e de normatividade iniciando ok muito obrigado pela atenção de vocês e aí